Bom pessoal, e assim como Blumenau, milhares de mulheres de todo o Brasil estão se preparando para disputar concursos de MIS e se tornarem a representante do país e mundo afora. E para se adequar aos padrões, muitas optam por procedimentos cirúrgicos. Mas quais os perigos do exagero, hein? Bom, para falar sobre isso, eu recebo aqui ao vivo o doutor Tiago Bodanesi no nosso quadro Plástica e Saúde. Doutor, fundamental a gente falar sobre isso, porque conforme eu citei agora, a gente falou aqui, MIS Blumenau, que aconteceu ontem esse evento, enfim, esse curso de automaquiagem. Porém, se a gente pensar no Brasil inteiro, está tendo as candidatas ao MIS da sua cidade, da sua região, para depois disputarem o do Estado e a então MIS Brasil. E nessa época, o que acontece? Elas se preparam? E de que jeito? Muitas vezes com cirurgia plástica também. E aí, quais são os perigos do exagero que eu citei agora? Suzana, é um tema muito interessante. Primeiro, é importante entendermos qual que é a beleza do MIS. A beleza do MIS é a beleza elegante. A mulher tem que ser avaliada pela sua elegância, né? Que não é só a elegância também corporal. São várias fases. Tem uma fase até de oratória, né? Então, é um conjunto que vai eleger a melhor MIS. Porém, nessa parte tem a parte física. E a parte corporal, é importante nós avaliarmos o que precisa ser feito. Na grande maioria das vezes, algumas procuram o serviço de cirurgia plástica para realizar implantes de silicone ou remover aquela gordurinha, né? Aquela gordurinha que é pequena, que é para dar o contorno corporal. Que não é para emagrecer, que não é para mudar o peso, mas sim para delinear, que seria a lipoaspiração. Muitas vezes na barriguinha, ou do lado, que nós chamamos de flanco, ou mesmo no culote, independente de onde for, mas é para moldar. Porém, Susana, existe um limite. Existem camadas de gordura. São duas camadas. Você não pode remover toda a gordura. Você tem que remover o excesso. Então, é importante também as candidatas entenderem que existem limitações. não só pelo silicone, como pela lipo, como por outras cirurgias plásticas. É importante entender também que é avaliado a beleza num contexto todo. Da naturalidade. No MIS, diferente de um concurso do maior silicone, ou da mais popozuda, não é essa a ideia. A ideia é uma beleza... Harmonia. Harmonia, exatamente. Tem que encontrar essa harmonia. Pois é, existe até, eu não lembro qual, mas foi um ano, o pessoal de casa deve lembrar disso também, uma MIS que fez, também, se eu não me engano, acho que foi 19 cirurgias plásticas. Tudo justamente focado o quê? Nesse concurso de MIS. Aí é que entra um pouquinho aquele lado do exagero. E aí, até citando aqui, conversando sobre isso com o doutor Tiago, durante o intervalo, eu falei, ah, doutor, o certo seria, de repente, nesses concursos, limitar a quantidade de cirurgia, de repente duas. Aí ele falou, não, Suzan, mas aí depende muito que ninguém nasce totalmente perfeita. E no MIS, querendo ou não, é avaliado as estruturas, medidas. Tem que ter um certo padrão, uma harmonia, conforme a gente citou agora. Exatamente, Suzan. Existe um padrão de beleza. Qual que é esse padrão de beleza? É 90 centímetros de buço, 60 centímetros de cintura e 90 centímetros de quadril? Não exatamente, tá? Esses são alguns parâmetros da beleza. Por quê? Porque mostra uma simetria, mostra uma harmonia. Mas nem todas são assim, exatamente. Você precisa ver num contexto geral, como eu falei inicialmente. Você precisa avaliar, cada um tem a sua característica, né? Mas a ideia é essa, que você tenha uma proporção, que você tenha altura, né? E pra isso, muitas vezes, as pacientes procuram, né? Vamos lipar mais aqui, doutor, eu quero diminuir mais a minha cintura. Mas tem um limite pra isso. Sempre sabendo que as cirurgias precisam ser feitas, muitas vezes, em etapas. Muitas vezes, não dá pra se realizar várias cirurgias num único momento. Sabendo também que existe uma porcentagem limite de se remover essa gordura, que varia de 5 a 7% do peso corporal. Isso são dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, sempre é importante avaliar com o seu médico, avaliar os limites, né? Além disso, também existem outros tratamentos não cirúrgicos, que as pacientes também, as candidatas a MIS também podem realizar, né? Como tratamentos a laser, como usando toxinas botulínicas ou preenchimentos, ou mesmo tratamentos localizados pra celulite, pra flacidez. Mas é importante frisar que tem que ter um limite, Susan, né? Principalmente na lipoaspiração. Às vezes, a candidata já fez uma, duas, três, como você falou, já fez 14 cirurgias plásticas e realmente não se achou bonita. Muitas vezes, o problema não tá no corporal, né? É psicológico. Muitas vezes, o problema é interno. É psicológico. Então, é importante também avaliarmos isso. É, você citou, doutor, sobre laser, sobre celulite. O que acontece? Lógico, as candidatas estão ali, desfilam de biquínis. Óbvio que o olhar dos jurados, nesse momento, é completamente crítico. E aí tem, você citou, sobre o laser e sobre também, na celulite existe ácido hialurônico, que seriam preenchimentos, assim como as pessoas fazem no rosto, fariam na celulite? É que assim, a celulite é bastante complexa, né? É, realmente é um tratamento difícil, né? Mas, algumas depressões da celulite mais profundas, você muitas vezes pode associar um certo preenchimento. Pode ser usado alguns tipos. Um dos mais utilizados é o ácido hialurônico, que é um preenchimento temporário. Porém, cuidar também com os preenchimentos definitivos. Os preenchimentos definitivos, como fala o nome, são para sempre. Lembrar que a candidata é jovem, né? E muitas vezes você vai querer preencher regiões, aumentar o bumbum, fazer isso, fazer aquilo. Quanto tempo isso vai durar? Como que vai ficar daqui um tempo? Pensar no futuro, né? Depois do concurso, o que vai acontecer, né? Então, sempre é importante avaliar o que vai fazer, procurar um profissional especialista na área, né? E, realmente, ter cautela. Muitas vezes, a ansiedade do concurso se sobrepõe ao seu bem-estar. Mas é preciso pé no chão e avaliar bem cada caso. Doutor, com relação ali, você citou sobre o silicone e a lipospiração, que seriam as cirurgias mais procuradas pelas missas, candidatas ao MIS. Como também a gente pode popularizar aí a todo mundo, né? Porque a mulherada, hoje em dia, procura muito justamente a tal cirurgia do prótese de silicone e também lipospiração. Aí, a lipospiração, onde a gente chegou ali? A quantidade certa de fazer a lipospiração, mas não exagerar. Porém, se a pessoa, ela acaba engordando depois de fazer uma lipospiração, tem que fazer uma nova? Então, isso é fundamental. Suzana, para você ter aquele corpo mais moldado, não é só a cirurgia plástica, né? Não é. Você precisa de um conjunto, a parte nutricional, academia. E, se a paciente aumentar de peso, é bem provável que ela vai perder parte do resultado da cirurgia plástica, né? Engorda onde foi lipado também. Exatamente. Por quê? Porque não se pode remover toda a gordura de uma região, tá? Claro que sobrou menos gordura, essa célula, quando, se a pessoa engordar, quando ela for aumentar a célula, ela aumenta não tanto quanto aumentaria antes, né? Então, a pessoa engorda, entre aspas, engorda menos naquela área, né? Engorda menos. Mas, também, vai alterar um pouco o resultado. Então, esse cuidado para depois conseguir manter. Porque a célula de gordura, Suzana, ela, na infância, ela se duplica. Depois, na fase adulta, é dificilmente ela vai se duplicar. Ela pode aumentar, como se fosse um balão, aumentar de volume ou diminuir. Só em casos extremos que ela pode se duplicar. Então, a vantagem é que, se você remove através da lipoaspiração, você está conseguindo remover parte dessas células, fazendo com que, se a pessoa engordar, engorde menos. Não significa que não vai engordar. Aham, aham, mas engorde menos. Pode se interessar. Tá certo. Doutor, bem interessante a gente falar sobre isso. A gente aproveitou, lógico, fizemos um apanhado geral, não somente das Misses, mas também da cirurgia plástica como um todo, né? Um apanhado geral da própria cirurgia plástica. Só que aquele detalhe que a gente ressalta aqui no programa, não só as candidatas à Misses, como todas as mulheres, homens que nos acompanham, aquele cuidado extremo para sempre procurar um profissional, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Existe um site que a pessoa pode pesquisar também, né, doutor? Existe, Suzana. Existe o site que é cirurgiaplástica.org.br. É o site oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o qual você pode consultar se o profissional é membro ou não da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para ter mais garantia, né? Porque às vezes acontecem alguns fatos que nós vemos até na mídia, né, exageros, né, e realmente pode acontecer. Mas é muito menos provável se acontecer isso com um profissional mais qualificado, que seja feito num ambiente adequado, que seja feito dentro dos limites, né? Então, acho que isso é importante frisar, também nessa época de concursos que a mulherada sai correndo atrás da beleza e quer resolver tudo num dia, né? O que deixou anos para resolver, quer resolver num único dia de cirurgia. Então, tem que ter cuidado. Tá certo, doutor Tiago. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Ótimos esclarecimentos sempre aqui para todo mundo de casa.